O que é o que é o que é o professor? Foi apresentado lá, todo é efetivo, a distribuição de batalhões também, então eu posso depois te passar. Não, agora não, para te dar esse número agora, agora não. Posso te dizer que de parte da infraestrutura do galo, nós vamos ter cerca de 2 mil apoios, 2 mil pessoas que vão ajudar a fazer o isolamento dos trios, etc. Isso é do galo, não é? Em torno de 2 mil pessoas. E entre artistas, bandas, músicos, etc. é cerca de mil pessoas. Entre artistas, bandas, músicos, técnicos, é em torno de mil pessoas. E mais 2 mil que estão trabalhando. E são 160 diretores, cada trio, cada apoio, cada alegoria. Ele vai ter 2 ou 3 diretores, dependendo do tamanho, vão dar em torno de 160 diretores do galo. A polícia, o nome, que eu não posso falar oficialmente pela polícia, mas pela experiência dos outros anos, o efetivo não é menos de 3 mil pessoas, não. Entendeu? Eles colocam sempre mais de 3 mil pessoas. Porque eles começam com cinturões de segurança na região metropolitana, fora da cidade do Recife, já em Paulista, Jabuatão, Camaragi. Eles começam a fazer os cinturões de segurança e vão fechando o cerco até a Guararaça. Quanto mais próximo do centro, maior o efetivo. Eu estou esperando aproximadamente 3 pessoas. Ah, isso aí eu posso te dizer com certeza. 2 milhões. Esse é o número que a gente quer esse ano, tá? Eu faço até um apelo aqui, para que todo mundo aí, porque o número de pessoas do interior que estão ligando, dizendo que vem esse ano em homenagem ao Luiz Gonzaga, então, eu não sei, vai ser pequeno o centro do Recife aqui para a cabeça do pessoal. Mas a gente vai esperar em torno de 2 milhões de foliões esse ano. Valeu. Vamos dar você. Deixa eu passar a palavra aqui para o Luiz Gonzaga. Eu sou o Rominho da Bandação da Terra e, mais uma vez, a gente vai estar presente nesse desfile maravilhoso do Gata Madrugada. Esse ano, essa grande homenagem ao Luiz Gonzaga, né? Inclusive, nós gravamos uma música dele no nosso CD, que vira no freio 2, que está aí. E, realmente, vai ser um grande prazer para a gente estar cantando isso na avenida. E vai ser, realmente, assim, um galo da madrugada bem expressivo, mais do que nos anos anteriores, como o Rombo Menezes falou. Espera-se mais de 2 milhões de pessoas, inclusive com esse pessoal que vem do interior, esse pessoal que está ligando aqui. Então, vamos fazer um grande desfile e, possivelmente, traremos o nosso amigo Guilherme Arantes. Gravamos uma música dele também. Ele está praticamente acertado e, eu acho que, por esses dias, a gente já está confirmando isso aí. Mas, tem todo interesse e está praticamente certo. Vamos fazer um grande carnaval aqui com vocês, mais um ano. Gostaria só de agradecer as candidatas. Primeiro, a BUSA atual, né? A Vanessa, agradecer pela sua presença. Parabenizar por esse período que você apresentou também o galo. Mas, os agradecimentos virão na quinta-feira, no concurso novo, não é? Então, teremos uma nova BUSA atualizada na Madrugada de 12. Está bem? Está, né? Então, agradecer a vocês também pela presença, está certo? E boa sorte a todas na quinta-feira, entre 17 e 18. Entre 17 e 18 horas que vai ser o concurso aqui. Ok? Bem, vamos lá. É, 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 é. É, 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 é. O mundo apresentou os últimos detalhes para o desfile. Dez candidatas disputam o título de musa do galo. A escolha será nesta quinta-feira, na sede do bloco. O camarote do galo terá telões em 3D para os convidados acompanharem detalhes do desfile. E os quatro carros alegóricos estão prontos. E fazem uma homenagem ao ministro. O irmão Zenildo, de Camaragibe, quem manda é a esposa Nalva. Olha, bolinho, quem está fazendo aniversário também é a dona Aurélia. Dona Aurélia Matos é mãe... Dona Aurélia, tu não conhece, não. Mãe de quem? Vanessa Matos. Mãe de Vanessa. Dona Aurélia, mãe de Vanessa, eu conheço ela também. Está fazendo aniversário. Beijão para a dona Aurélia, está certo. Inclusive, ela vai estar acompanhando a filha hoje lá na série do galo. Porque Vanessa é a primeira musa do galo. E hoje, Vanessa vai passar a faixa, a coroa, para a próxima musa do galo. Está certo? Parabéns para a dona Aurélia. Mãe de Vanessa. Vem para aí um pouco. Vem para aí um pouco. Vem para aí um pouco. O que é que a Petrobras vai ter a beca, nos vemos hoje. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas o outro mundo não queria, a gente queria saber o que não quer, né? Se não tiver a breva, vai se provar. E foi esse ano que a gente vai usar. Esse aqui não é muito difícil, porque eu não fiz o outro convite, né? Pra fazer aqui aprender, pra ficar na casa. A gente tá na casa, a gente tá na casa mesmo. A gente tá na casa, a gente tá na casa chamada de cara, e dá pra ter com medo. Então esse ano que eu fiz. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz o Felipe Doutor? Você tá com o que é sempre? 1012 é... Candidata... Número 9, Caís Ribeiro. Chamamos a musa do cara 2011 para achá-la. Vanessa Mato. Esse ano vai ter mar que o milhão de fulhões do galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Amanhã já vem surgindo, só clareia a cidade com seus raios de cristal E o galo da madrugada já está na rua, saudando o galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada E o galo da madrugada já está na rua, saudando o carnaval Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada O galo da madrugada já está na rua, saudando o carnaval Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Como foi no ano passado? Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada O galo da madrugada já está na rua, saudando o carnaval Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Eu gosto dessa arte, é, é, é Mano, seu galo da madrugada já está na rua, saudando o carnaval Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada Ei, moçada, carnaval, começa do galo da madrugada O galo também é que brinda, se esfora essa pinhada Se esfora essa educação, se fora a bicha é coral Oi, mãe, o céu, minha malcada já está na rua, saudando o carnaval Música E aí E aí Esperava Esperava Com surpresa mesmo Na verdade também nunca pensei em participar de concurso de Carnaval Os meus concursos aqui foram da Maria, da CPOS, da Modelo, da Passarela Já passou por outros concursos então Nunca foi no Carnaval Fui para uma entrevista para participar do Balmageiro de Rumildo E eles me perguntaram com o Galo, quando eu participava, escreveu E na verdade minha mãe disse, meu pai, você vai, você vai, a mãe, a mãe, ela tava Quer dizer que foi a mãe que insistiu, foi? Nunca Quando ela viu o Rumildo, então Rumildo, ele falou assim, você tem potencial, vai, vai E aí E aí E aí E aí Como é que você tá se sentindo depois de saber da notícia? Eu tô muito feliz, tô muito surpresa também Não imaginava E aí Assim, foi uma surpresa muito grande Tenho que agradecer muito ao Rumildo, a minha mãe, que me sentou bastante no caso do concurso E eu acho que se não fosse o sentido dela, provavelmente eu não estaria aqui Entrei um pouco assim, nervosa Não confiava em mim, confiava, claro Se eu não confiar em mim, quem vai confiar, né Mas foi uma coisa assim, que me surpreendeu bastante Agora Tava conversando aqui com o Vanessa agora, porque ela disse que vai ter que honrar essa parte E aí O que você pretende fazer? Ah, eu senti muito freio no pé, nunca gravando perto E agora E se eu tenho que botar o galo da madrugada em primeiro dia, né Pra conversar então, já sabe aquele hino básico, todo mundo canta de bola E aí E aí E aí Só para ele colocar. Ó, já tem voz também, é? Não, também não sabia dessa foto. Só para gravar mais um centímetro. A gente vai sair um pouquinho. Beba! É a mãe dela? É a mãe de Thaís? Não, de boneca. É uma das coisas que vocês vão fazer. Tá legal. É muito 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 legal. O que você é estudante, trabalha? O que você queria passar como experiência para a nova moça do gado? Para a gente apresentar bem o gado? O que você quer fazer? 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 Então, agora é muito cansativo, é desastante? Demais! Mas só para representar o gado, isso é uma vez. A gente está ali no pé, teve muito o ano passado. Vamos lá! A gente está ali no pé, a gente está ali no pé, o que você quer fazer? Vamos lá! O que você quer fazer? A gente está ali no pé. A gente está ali no pé, o que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? 7 horas de desquise, isso é do que ela é. Ok, eu vou fazer uma... Uma filmagem para você ao lado dela. E o conselho físico para aguentar a maratona? Um abraço! Olha, eu não falei muita coisa, mas vou brincar uma brincadeira não! É muito só, é muito cansado. Enquanto que se não tiver a mão e tímido mesmo você cansa, não consegue mais. Eu acho que é isso mesmo. Olha, eu vi o meu chão. Agora, eu queria ter mais um dia. Só um dia para acabar com a minha filha, uma coisa com a minha filha. Eu não achei a ideia de dar você na primeira mudança e quase todo o tempo. Na primeira é a segunda, né? É, segunda é a consequência, né? Não tem o tempo, não tem o tempo. E qual é a idade? 24. O que está seguindo com a carreira imunica? Não, não. O que está seguindo tem? Eu acho que é o que eu gosto de fazer. Boa sorte. Obrigada. Eu vou me tirar da calcinha. Não, não. Eu vou te dar. 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 You won't be free to do manzilhas. Eu vou te dar. Bigachos. блокades. Vou te dar. A música do Galo em 2019 foi quem entregou a faixa para a nova música, que também está criando o outro lado, a Thaís Vipena. A Vanessa Matos, musa do Galo da Madrugada em 2011, foi quem entregou a faixa para a nova música. A Thaís Vipena tem 19 anos atrás, pesa um metro de cima. Pesa um metro de cima. A pessoa já assim. É melhor desse lado. Eu estou filmando, para depois botar no YouTube. Agora vai ser direitinho. A Vanessa Matos, musa do Galo em 2011, foi quem entregou a faixa para a nova música. A Thaís Vipena tem 19 anos de idade. É um longo de fisioterapia de 1 metro e 69 de altura, que pesa 59 quilos. A Thaís foi escolhida pelos jurados entre as 10 candidatas que participaram do concurso e avaliou a beleza física de todas elas. O maior desafio da nova música é representar o Galo da Madrugada, o maior globo do mundo. A Há uma grande música, a música que participaram do concurso e apagam na Voz! A Thaís Vipena tem um pouquinho mais de circles. A Há uma manhã que não tem uma de bloco que sem ser humano. A A Má 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 FtermOS, Depois a gente pode tirar uma com ela no meio, né? Foi Vanessa Marques. Marques, Marques. Dois queixos? É, dois queixos. Vamos lá, né? Ótimo! 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 Olha, a Vanessa Marques, musa do Galo da Madrugada, em 2011, foi quem entregou a faixa à nova mulher. É, cara, deixa eu ver aí. Ela tem de ser nova. Uma, Vanessa! Ei, pessoal! Ei, o sábio! 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 A Vanessa Matos, musa do Galo da Madrugada em 2011, foi quem entregou a faixa à nova musa. É a Thaís Ribeiro, ela tem 19 anos, é estudante de fisioterapia, tem 1,69m de altura, pesa 59kg. Thaís foi a escolhida pelos jurados, entre as 10 candidatas que participaram do concurso, e avaliou a beleza física de todas elas. O maior desafio da nova musa é representar o Galo da Madrugada, o maior bloco do mundo, durante as 9 horas do desfile, no sábado de Zé Pereira. Então Thaís, o que fazer para representar bem o Galo, durante tantas horas de desfile? Além do frevo no pé, bastante água, a simpatia, o carisma. E assim, além de honrar muito o Galo da Madrugada, o meu concurso, que eu agradeço, estou muito feliz por ter acontecido isso, não esperava, estou bastante surpresa. Mas eu garanto honrar e dar sempre o melhor de mim. Eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer, né, para honrar. Sorriso no rosto é fundamental. Fundamental. Carisma, simpatia, humildade é tudo. Dá mais então uma amostra do seu frevo para a gente, Thaís. Daí a nova musa do Galo da Madrugada, a musa 2012, que vai representar o maior bloco do mundo no sábado de Zé Pereira. Sérgio Borges para o Bom Dia Pernambuco. Parabéns aí, a nova musa, né? E neste fim de semana não faltam opções para quem... E aí, a nova musa do Galo da Madrugada, a nova musa, né? E aí, a nova musa, né? E aí, a nova musa, né? E aí, a nova musa do Galo da Madrugada, nós tivemos um concurso super importante. O concurso da musa do Galo da Madrugada, ano passado, tivemos início, graças a uma iniciativa do nosso concurso da musa do Galo da Madrugada, 2011, e que foi a Vanessa que está presente. Eu gostaria de convidar o nosso presidente para conduzir a musa 2011 até o palco. Gente, vamos dar pra ouvir, né? Foi a nossa musa do Carnaval 2011, mas hoje ela passou a faixa para a eleita do Carnaval 2012. E eu vou pedir ao nosso presidente para trazer a nossa musa do Carnaval 2012, que é a Thais, eleita agora há pouco, agora há tarde, aqui no Palácio do Galo da Madrugada. Curtando o Carnaval de Pernambuco, através do Galo da Madrugada, tendo esses colírios, né, gente? Essas mulheres bonitas para representar o Galo da Madrugada e o Carnaval de Pernambuco. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Gosto dessa beleza que ela trouxe ao Galo da Madrugada e que ajudou a divulgar mais ainda a beleza da mulher pernambucana, recipiente e do Galo da Madrugada como um todo, não é isso? E dar os parabéns a Thais, né, por essa noite de hoje, por esse título que você conseguiu. Gostaria de parabenizar as outras concorrentes também, todas são merecedoras. Mas, infelizmente, os jurados só podiam escolher uma, né, então foi a Thais Ribeiro que foi escolhida, parabéns. E eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha também, tá, pra aí, tá certo? Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Bem, pra mim foi uma grande honra representar o maior grupo do mundo, né, a convite, a Romulo e o Guilherme. Sinto-a um pouco exogiada, muito obrigada pelo convite mesmo de coração, porque, pra mim, foi emoção total, fiquei muito feliz com o convite de vocês. Obrigada, agora falo pra você que, realmente, o reino e com a faixa, prego bastante, com muita simpatia e alegria, que é importante, né, gente? Vou continuar fazendo com você, foi. Obrigada. Obrigada, gente. Vou fazer uma observação que, como a Vanessa falou, o ano passado, de fato, nós não tivemos um concurso, porque não deu tempo, foi muito em cima. Então, ela foi convidada, né, um convite muito especial, e ela aceitou. A Vanessa foi musa do esporte, do Clube 2G, e foi eleita musa da Série A de 2010, foi? 2009, em 2009. Ah, vai passar a faixa esse ano ainda, né? Ela é a musa do futebol, do brasileiro, da Série A ainda, não passou a faixa, né? Mas foi uma honra pro Galo ter como musa do Galo também. E agora? Bem, gente, esse ano vai passar três faixas, como musa do esporte, a rainha do carnaval de Jaboatão também, e hoje musa do Galo. E o brasileiro que eu concorri no Caldeira do Roupo foi em 2009, né? Que eu representei lá o esporte, e graças a Deus, eu trouxe o título pra Pernambuco e pro esporte. Obrigada a todos que votaram em mim também. Obrigada. A Thaís está com uma grande responsabilidade, agora maior ainda, né? A Thaís está substituindo aí uma pessoa que é tricampeã de musa, tá certo? Então, sucesso pra vocês, muito obrigado. Cid, gostaria também de apresentar a vocês o Cid Cavalcante, que é o mestre de munha da festa quinta no Galo, mas é também o figurinista do Galo da Madrugada, que faz todas as fantasias de destaque, que vão nos carros alegóricos, este ano com uma responsabilidade muito maior ainda, porque tem que fazer fantasias, né? Típicas nordestinas, não é isso? Lembrando Luiz Gonzaga e toda a... o clã, digamos assim. Gente, aqui a festa sopra e se via, porque o galo é alegria o ano inteiro. Nós tivemos o maracatu de Batesolto, inicialmente, que é o maracatu Leão Formoso do Olímpico, e agora vamos receber o maracatu de Batesolto, a nossa aliança afro-brasileira. É o maracatu das alfaias, dos tambores. O meu maracatu é da Coroa Imperial, ele é de Pernambuco, é da Casa Real. Os maracatus estão ligados diretamente aos terreiros de Candomblé. E o maracatu Estrela Dalva, tem como orixá, um orixá feminino, em Ansan. Com a licença de todos os orixás, em Ansan, em São Paulo, em Orixá Lá, vamos receber o maracatu Estrela Dalva. Estrela Dalva! Embaixá! Vamos lá. 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 Vamos lá.